Quem disse que uma alimentação sem glúten não é saborosa? Você vai amar esse pãozão de tapioca super recheado de queijo. No liquidificador coloco 4 ovos, 100ml de azeite, se você quiser pode substituir por manteiga derretida, meia xícara de leite, eu estou utilizando desnatado, e uma colherinha de café de sal. É só bater um pouquinho. Agora eu acrescento polvilho doce ou tapioca, goma, aquela que a gente usa na frigideira, e uma colher de sopa de fermento em pó. Vamos bater mais um pouquinho. De vez em quando é bom desligar o liquidificador, dar uma mexidinha com a colher, principalmente quando a massa é mais pesada. Pronto! Aqui eu tenho um refratário, você pode utilizar forma também, está untado e enfarinhado. Eu utilizei farinha de arroz. Coloco metade da massa. E agora o recheio, mussarela sem lactose. Aqui fica uma delícia com presunto, peito de frango, ou se você não gosta de carne, é vegetariano, espinafre, ricota, e aí eu cubro com o restante da massa, tentando espalhar bem para cobrir toda a nossa torta. Como aqui é sal de flor, parmesão raladinho por cima, que dá um gostinho e um gratinado. Gente, vou levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutos. O pão de forno de tapioca está pronto, eu sinto um cheirinho de parmesão gratinado. Vamos ver como ficou? Hum, barulhinho de croque, adoro! Já dá aquela fome! Quase caiu! Adoro! Mais um episódio do Vida Secreta da Kami chegando a final e eu aqui com a difícil missão de provar essa belezura sem dúvida. Olha o tamanho do pedaço da menina! Yeeey! Incrível, simplesmente incrível. E olha, para você que não me segue ainda no Instagram, Camila Mazulo, entra lá, me segue. Tem muita coisa, faço stories no meu dia a dia, nos bastidores. Ah, e tem também o grupo Família Sal de Flor no Facebook. Tchau, fico por aqui!